Olá, meus queridos! Eu sou Victor Augusto, tarólogo, esotérico e orientador espiritual e este é o meu mais novo canal no YouTube. Se você, assim como eu, gosta de tarô, magia e espiritualidade e tem vontade de aprender como colocar todas essas forças em práticas para ter uma vida mais mágica, mais feliz e mais próspera, você está no lugar certo. Vem comigo nessa jornada aprender sobre todas essas energias positivas que estão para nos ajudar a ter uma vida mais fácil e mais feliz. Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as coisas boas que estão por vir por aqui e muito obrigado, muita luz no seu caminho e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!